Essa história que eu vou trazer agora, meu Deus, para o que você tá fazendo. Policiais invadiram a casa de um colecionador de armas. É a polícia! O pessoal falou, tudo bem, calma, calma, o que aconteceu? Tem arma aí? Não, mas o que eu fiz? Eram falsos policiais que entraram na casa pra roubar a casa do colecionador. Levaram pistolas, revólveres e até um fuzil. A esposa do dono, a filha do rapaz e uma senhora de 84 anos que estavam no imóvel, todos foram trancados em um banheiro durante o crime. Dez armas foram levadas. Ou seja, uma pessoa, ela tem a documentação, ela tem a autorização. Os bandidos levaram essas armas. Isso aconteceu no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Eu queria só lembrar você que há dois meses, no dia 15 de fevereiro, criminosos tinham invadido a casa de um outro colecionador de armas, mas aí foi na Zona Leste. Você vai lembrar, na Zona Leste de São Paulo, um homem chegou a ser sequestrado, foi levado pra um outro bairro, foi localizado dentro do carro, momentos depois pela polícia e da casa desse rapaz levaram 11 armas, munições e coletes à prova de balas também desse colecionador, desse CAC. No caso de hoje, além do armamento, a quadrilha levou celulares, dinheiro, joias, videogame, roupa e tênis. Tênis de marco. Só que isso eu não imagino o que aconteceu. Nós estamos aqui pra noticiar, nós estamos aqui pra informar. E nós estamos aqui pra cobrar as autoridades em busca de verdade, em busca de justiça. A nossa repórter, Marcela Munhoz, estava nessa rua do Jabaquara, cobrindo este caso. E quando ela se preparava pra entrar ao vivo aqui na Record, na programação da manhã, por volta de cinco e pouco da manhã, a equipe dela foi atacada, foi agredida. Por quem? Pelas vítimas, pelas pessoas da casa que foram atacadas. Você não ouviu errado, não. As vítimas quiseram intimidar a equipe de reportagem. Olha essa imagem, já vou conversar com a Marcela, mas olha essa imagem, olha o que aconteceu aqui, ó. Dá play na imagem, Edu? Ok, pra nós. Estava se preparando pra entrar no ar. Bom dia, bom dia. Ô, louco, ô, louco. A gente não vai. A gente não vai. A gente tá aqui na rua, a gente não vai agravar ninguém. A gente não vai agravar ninguém. Mas ninguém tava invadindo a casa dele, ninguém tava fazendo nada. Ele que veio pra cima. Essa moça de branco aí tá de parabéns. Ela chegou e tirou todo mundo ali, ó. Mas, ó, eles voltaram, eles voltaram. Ai, gente, eu não vai agravar ninguém. Olha o que ele tem na mão ali, ó. O cara tá trazendo água pra jogar, tá vendo? Olha lá, confusão. Olha isso, gente. Tem que mostrar ao vivo, né? Isso ninguém mostra. A gente mostra assim, Marcelinha. Que loucura. Água suja, né? Essa água suja, né, Lombardo? É, completamente. Que bom, ele tá todo bravinho. Tá todo bravão, né? Na hora que... Meu amor de Deus. Olha, ainda bem que tava a polícia lá. Eu vou pedir pra repetir a imagem. Vem cá, por favor, Edu. Repete a imagem. Você viu que a repórter tá parada só pra noticiar que ladrões roubaram de uma casa armas. Essas armas, ninguém tá criticando aqui o rapaz. Se você tem autorização, ok. Você tem autorização, ok. Mas o roubo das armas, a gente tem que noticiar. Tem armas, neste momento, que eram legais, legalizadas. E agora estão nas mãos de criminosos. Isso é uma notícia. Isso é um fato. Isso é uma informação. O senhor tá irritado? Alguém tinha que ir lá e acalmar. Ele falou, pai, vem cá. Calma, eu entendo. Isso vai sair na imprensa. É inevitável. Quero o senhor queira ou não, vai sair. Vai sair. Vai sair porque a gente não se curva. Há nenhuma situação aqui de não mostrar. A gente vive nesse país na batalha agora da liberdade de expressão, é ou não é? E não roubaram doces. Roubaram armas. Não roubaram doces. Armas de munição. Vem falar, repete a imagem. A nossa repórter estava ali. Ela estava ali. Põe a imagem aí. Bom dia, bom dia. Ô louco, ô louco. A gente não vai. A gente não vai. Por favor. Os profissionais da Recórdia estão de parabéns ali porque impediram que acontecesse uma agressão. É a escolta que está aqui. Uma quebra de equipamento. Vem cá. Eu vou chamar agora para uma conversa a Marcela Munhoz. E ela vai contar como tudo aconteceu. Oi, Marcela. Conta para a gente que loucura que você vivenciou, hein? Boa tarde. Oi, Gotino. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Primeiro a gente dá notícia até para ambientalizar o nosso público que nos assiste. O que aconteceu? Essa casa que fica no Jabaquara, zona sul de São Paulo, foi assaltada por pelo menos três homens que se apresentaram como policiais civis. Eles primeiro fizeram o dono da casa refém, inclusive é um homem que é colecionador de armas. E em seguida pegaram todas as outras pessoas que estavam lá. A esposa do colecionador, uma idosa de 84 anos e também uma criança. Esses criminosos colocaram todos eles dentro de um cômodo trancados. Dentro do banheiro é a informação. E em seguida começaram a fazer uma verdadeira limpa dentro dessa residência. Eles pegaram joias, dinheiro, videogame, roupas e até tênis. Além disso, as armas do colecionador. Pelo menos 12 foram roubadas. Segundo a polícia civil, essas armas estavam armazenadas embaixo do colchão. O que, segundo a lei, não pode. Na verdade, eles recebem a orientação para guardar esse armamento dentro de um cofre. E na casa não tinha cofre. Logo em seguida, os criminosos fugiram. Ficaram cerca de duas horas em poder dessas vítimas e fazendo essa limpa na residência. A polícia foi acionada, começou a trabalhar na investigação, pediu imagens de câmeras de segurança. E no momento em que a nossa equipe de reportagem chegou no local para noticiar o caso ao vivo no Balanço Geral amanhã, era um pouquinho antes das 5 horas da manhã. E já tinha, inclusive, uma equipe de perícia fazendo todo o trabalho. A polícia militar do lado de fora, também uma viatura da perícia, da polícia científica e uma pessoa do lado de fora. A gente se aproximou primeiro dessa pessoa, se apresentou. Olha, a gente é da Record, vamos entrar ao vivo às 5 horas da manhã para falar sobre o assunto. Até contar um pouco de bastidores para que o pessoal de casa entenda. A gente sempre se apresenta e pergunta ali para saber mais informações ou se alguém gostaria de falar sobre o assunto ao vivo. A gente tem esse canal aberto. No entanto, essa pessoa, que provavelmente é moradora ou então parente do morador, disse Olha, a gente não quer falar sobre o assunto, a gente não quer ser identificado. A gente respeitou, falou tudo bem. Ele fechou o portão nessa mesma hora. Eu falei, pode ficar tranquilo que a gente não vai mostrar ninguém e nem mesmo a casa. A gente se posicionou na rua mesmo para a entrada ao vivo, de fundo para a viatura da polícia militar. No entanto, foi nesse momento que outras duas pessoas, não foi a mesma pessoa com quem eu conversei, que apareceu e começou a hostilizar a nossa equipe. Ele fez vários xingamentos, dizendo, não quero que mostre a minha casa. Estava bastante alterado, tinha um senhor mais velho e uma pessoa mais nova. E foi nesse momento que a gente, que a nossa equipe de escolta, que trabalha justamente para a proteção da nossa equipe, chegou e entrou na frente para nos proteger. Nesse momento, a gente não foi atingido, mas eles chegaram a trocar empurrões com a nossa equipe de escolta. A polícia militar veio logo em seguida, segurou os dois homens que estavam bastante alterados e a gente começou a se afastar. A gente desistiu de dar essa notícia ali no local mesmo, justamente para evitar uma confusão maior. Foi nesse momento que eles continuaram agredindo a nossa equipe de forma verbal, ou seja, fazendo xingamentos. Saiu uma mulher também, começou a chamar a gente de carniceiros, entre outras palavras, de baixo calão. E até que um rapaz chegou a pegar uma espécie de balde com uma água bastante suja e tentou atingir a nossa equipe. A gente correu, graças a Deus ninguém foi atingido, ninguém ficou ferido e logo em seguida a gente veio para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. É muito triste e infelizmente essas coisas acontecem de vez em quando, mas a gente nunca espera da vítima, né, Gotino? A gente sempre espera de uma pessoa que está errada, de um criminoso, enfim. Mas a boa informação, né, a boa notícia é que todo mundo está bem. De São Paulo, Marcela Munhoz. Olha, Marcela, vem cá por favor. Eu conheço a Marcela, além de ser uma grande repórter, está numa excelente fase. Todo mundo adora trabalhar com ela. Ela é muito educada. Ela é respeitosa. Ela foi lá e se apresentou. E o rapaz falou, olha, eu não quero aparecer e não quero que mostre a minha casa. Ela falou, ok, ela está na rua e ela vira para o outro lado. Repare que é onde ela vai gravar. Ela está no meio da rua com as viaturas de fundo. Ela está respeitando. Ela não quer mostrar a ninguém e não quer falar. Esse senhor que nós estamos mostrando já é outra história. É gente que nos atacou. Se ele não queria aparecer, o outro rapaz não queria aparecer, a gente vai respeitar. Só que agora é um outro caso. É um caso de agressão, violência. Ele partiu para cima da equipe. Quer dizer, ele nos atacou. Ele foi atrás. Aí já é outra história. Quando é no âmbito do jornalismo, ontem a gente tinha um caso aqui que a família nos pediu. Olha, vocês podem não colocar essa informação por gentileza. Ok, é um pedido da família. Nós vamos respeitar isso. A repórter está lá na rua. Ela falou, olha, estou aqui. A pessoa não quer aparecer, não quer que mostre a casa. Ok, eu vou para o outro lado e vou fazer aqui a minha reportagem. Aí a gente é surpreendido. E não foi um ataque apenas. Vem ele, vem o outro rapaz e depois eles ainda jogam uma água que eu não sei o que é. Não sei se é uma água suja ou pode ser até uma água contaminada. Ou uma água, não sei se tem algum material químico. Eu não sei, uma água meio esverdeada ali. Que loucura. Eu só queria falar duas coisas. Eu queria falar para esse senhor de cabelo branco e para o outro do olho desbugalhadão lá, que são bravos, bravos. Neste momento, as armas que roubaram da tua casa estão na mão dos criminosos. Que podem estar ferindo, podem estar agredindo e podem estar matando. Por isso, Lombardi, eu acho que esse racha que está acontecendo no PCC está provocando algum problema que eles estão sem dinheiro, que eles estão sem armas. Porque quando começa muito roubo a banco e explodir caixa eletrônico e carro forte, o que que é? É porque é em busca de dinheiro. A grana está curta. É, exatamente. Quando eles começam a roubar armas, é porque eles não estão conseguindo ter acesso a armamento. Não estão conseguindo importar. A polícia deve estar bloqueando. Não estão conseguindo.